Pedagogicamente, no inciso 4º do artigo 7º, e aí citei que passa a ver, quanto ao salário mínimo, diria uma automaticidade incompatível com a mobilidade encerrada no inciso 4, já que os parâmetros durante esses próximos 4 anos estarão a reinar, não se podendo cogitar de outros aspectos que estariam a direcionar a modificação desse quantitativo vital à sobrevivência do trabalhador e a um bem-estar mínimo, eu diria mínimo, da própria família. Há, como eu disse, presidente, o engessamento, há, como eu disse, a transferência a um outro poder do que a Carta da República quer, um fechado nas mãos do Congresso Nacional. A meu ver, a mitigação da cláusula fixado em lei, e fixado em lei segundo o descortínio dos representantes dos Estados e também dos representantes do povo brasileiro, tal como previsto no inciso 4. E, aqui, a meu ver, o período cogitado já revela até falta de razoabilidade. Claro que poderíamos ter tido até um período maior, né, indo à disciplina além do ano 2015, mas o que surge para mim é que não se pode, e não é essa a razão de ser do inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal, no que remete à lei, à fixação de salário mínimo. Não se pode afastar do cenário, do cenário jurídico, do cenário jurídico normativo, a possibilidade, como ocorreu mediante esse diploma que está em apreciação, a possibilidade de considerarem-se outros fatores para ter-se a definição do salário mínimo, além da inflação e do crescimento, em época de crise, do crescimento real do produto interno bruto. Peço vênia à relatora para acompanhar o ministro Ayres Brito, para mim, Carlos Ayres Brito, no voto preferido e julgar procedente o pedido formulado na inicial. É como voto, presidente. Ministro Sérgio de Mello. Sr. Presidente, a Constituição da República, ao inscrever a garantia jurídica concernente ao salário mínimo dentre os direitos sociais da classe trabalhadora, determinou ao poder público que evitasse lei de âmbito nacional veiculadora de valor remuneratório capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, em ordem a permitir-lhes a satisfação dos gastos essenciais com moradia, alimentação, educação, saúde, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Mais do que o reconhecimento formal do direito ao salário mínimo, a Constituição da República, demonstrando extrema preocupação com as perdas salariais geradas, então, pelo processo inflacionário, impôs ao Estado a obrigação de adotar mecanismos destinados a preservar o próprio poder aquisitivo do salário mínimo. A cláusula constitucional inscrita no inciso 4º do artigo 7º do nosso Estatuto Constitucional, para além da proclamação da garantia social do salário mínimo, com substância verdadeira imposição legiferante que, dirigida ao poder público, tem por finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva, destinada, de um lado, a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família, e, de outro, a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo. A preservação do poder aquisitivo do salário mínimo, com a consequente conservação de seu valor real, constitui a grande inovação introduzida no tema pela Assembleia Constituinte de 87 e 88, uma vez que os anteriores documentos constitucionais republicanos, embora inspirados pelo sentimento de solidariedade que emana da ideia social, a partir da Constituição de 34, passando pela Carta de 37, pela Constituição de 46, pelas Cartas de 67 e de 69, nada dispuseram sobre essa garantia em referência. Na verdade, a Constituição Federal de 88, nesse específico ponto, nada mais fez senão reiterar compromisso já assumido pelo Brasil na esfera internacional. é que o Brasil subscreveu, em 1970, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Convenção 131, já incorporada formalmente ao Sistema de Direito Positivo Interno, desde 1984, comprometendo-se a adotar, no plano nacional doméstico, portanto, mecanismos vocacionados a operar reajustamentos periódicos necessários à preservação do real valor do salário mínimo. O legislador constituído brasileiro, portanto, delineou um nítido programa social destinado a ser desenvolvido pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada ao dever de legislar, imposto ao poder público, e de legislar com estrita observância dos parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de caráter econômico-financeiro, referidos no inciso 4º do artigo 7º de nosso Estatuto Fundamental, a esse direito, a esse dever de legislar, corresponde o direito público subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe assegure efetivamente as necessidades vitais básicas, individuais e familiares, e que lhe garanta revisão periódica do valor salarial mínimo em ordem a preservar, em caráter permanente, o poder aquisitivo desse piso remuneratório. Isso significa, na perspectiva do preceito consubstanciado no inciso 4º do artigo 7º da Constituição, que a insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definindo em importância que se revele incapaz de atender as necessidades vitais básicas, não só do trabalhador, mas também dos membros de sua família, configurará um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como sujeito concretizante do postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração, estará realizando, na verdade, de modo imperfeito, o programa social explicitamente assumido pelo Estado na ordem jurídica. Não se pode desconhecer neste ponto, tal como adverte o emendente professor Amaury Mascaro Nascimento, que a Constituição Federal, hoje em vigor em nosso país, ampliou o quadro das necessidades vitais básicas, consideradas essenciais à composição do valor inerente ao salário mínimo, impondo ao poder público o dever de definir o quântum apto a satisfazer as exigências indispensáveis de moradia, de alimentação, de educação, de saúde, de lazer, de vestuário, de higiene, de transporte e de previdência social. O fato, senhor presidente, é que o Estado não pode dispensar tratamento inconsequente às diretrizes funcionais que definem, a partir da identificação das necessidades sociais básicas do trabalhador e dos membros de sua família, os critérios que devem orientar o legislador na fixação do salário mínimo, sou pena de se admitir que a classe trabalhadora seja titular de direitos abstratos e destinatária de proclamações meramente retóricas, tão elegantes na forma quanto vazias de significação em sua própria essência. Há, portanto, em tema de salário mínimo, uma inderrogável obrigação estatal que vincula o poder público ao dever de fixar um piso remuneratório capaz de satisfazer as necessidades primárias de subsistência do trabalhador e dos membros de sua família. Sabemos, senhor presidente, que a reserva de lei traduz uma expressiva garantia da sociedade civil, das instituições que a compõem e dos cidadãos em geral contra o poder do Estado. Não costrui demasiado observando esse ponto, senhor presidente, que a reserva de lei traduz um postulado revestido de função excludente de caráter negativo e que veda nas matérias a elas sujeitas quaisquer intervenções a título primário de órgãos estatais não legislativos e cuja incidência também reforça positivamente o princípio que impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal. de tal modo que, conforme acentua o ilustre professor Jorge Miranda, professor da Universidade de Lisboa, quaisquer intervenções tenham conteúdo normativo ou não normativo de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, a título derivado ou executivo, nunca com os critérios próprios ou autônomos de decisão. A grande discussão que se estabeleceu no caso, singe-se e concentra-se em torno precisamente da alegada transgressão pelo Congresso Nacional do postulado da divisão funcional do poder na medida em que teria operado de modo indevido e absolutamente em conflito com o texto da Constituição uma delegação legislativa em favor do poder executivo ferindo, ferindo desse modo, segundo se sustenta na impugnação deduzida nesta causa, ferindo desse modo o postulado funcional da reserva de lei e de lei em sentido formal. A esse respeito, senhor presidente, é preciso atentar para a própria jurisprudência desta Corte. É certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em casos anteriores, eu menciono, dentre outros, a de 1296 de Pernambuco, de que eu próprio fui relator, julgamento ocorrido em junho de 1995, que a nova Constituição da República revelou-se extremamente fiel ao postulado da separação de poderes, disciplinando, mediante regime de direito estrito, a possibilidade, sempre excepcional, de o Parlamento proceder à delegação legislativa externa em favor do poder executivo. Salientou-se, então, naquele caso, que a delegação legislativa externa, nos casos em que se apresente possível, só pode ser veiculada, mediante resolução, que constitui um meio formalmente idôneo para consubstanciar em nosso sistema constitucional o ato de outorga parlamentar de funções normativas ao poder executivo. A resolução não pode ser validamente substituída em tema de delegação legislativa por lei comum, cujo processo de formação não se ajusta à disciplina ritual fixada pelo artigo 68 da Constituição. De outro lado, há precedentes desta Corte que, de certa maneira, refletem ponderações já feitas, e, então, pelo nosso eminente colega, ministro Gilmar Mendes, quando em atuação perante a presidência da República, antes mesmo de sua elevação ao cargo de advogado-geral da União. Salientou, então, o eminente ministro Gilmar Mendes ao discutir as questões fundamentais de técnica legislativa, que é verdade que a identificação de uma delegação legislativa indevida, em virtude da adoção de cláusulas de conteúdo abdicatório ou demissório, há de ser feita em cada caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, diz o eminente ministro Gilmar Mendes, fornece elementos para que se estabeleça uma orientação mais ou menos segura sobre essa matéria. Embora considerassem nulas as autorizações legislativas incondicionadas ou de caráter demissório, a doutrina dominante sempre entendeu legítimas as autorizações fundadas no enunciado da lei formal, desde que, do ato legislativo, constassem os standards, vale dizer, os padrões gerais, vale dizer, os princípios jurídicos inerentes à espécie legislativa. Na elaboração da lei devem ser evitadas as autorizações legislativas puras ou incondicionadas, de nítido e inconfundível caráter renunciativo, de caráter abdicativo. Elas representam uma inequívoca deserção da obrigação de deliberar politicamente e podem caracterizar a fronta ao princípio da reserva legal. Assim, os órgãos incumbidos de elaborar projetos de lei, bem assim aqueles competentes para exercer o controle de juridicidade dessas disposições, devem verificar se as proposições formuladas contêm ou não os elementos essenciais que permitam identificar não só a sua finalidade, mas também o próprio conteúdo da decisão para o caso concreto. A mim me parece, senhor presidente, que a eminente ministra relatora demonstrou que o artigo terceiro contém esses, que deve ser necessariamente interpretado em função do artigo segundo, contém esses standards, contém esses padrões, esses dados objetivos muito claros, que, na verdade, vão apenas definir a presidência da República como órgão de veiculação dos índices de reajustamento. Na verdade, o artigo que foi salientado por todos e, em particular, pelo eminente ministro Lewandowski, trata-se de um ato que tem conteúdo meramente declaratório, não tem um caráter constitutivo, pois em nada inova o decreto presidencial, na verdade, não tem o condão de constituir uma situação nova. Ao contrário, ele se acha vinculado estritamente a esses padrões que o próprio legislador, no artigo segundo, da lei, em comento, que é a lei 12.382, de 2011, já estabeleceu. De tal modo que não há que se cogitar, a mim me parece, com toda a vênia, de qualquer déficit democrático ou qualquer déficit decorrente da ausência de participação política do próprio poder legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, atuando bicameralmente, já pré-definiu quais são os critérios objetivos que devem pautar a atuação da presidência da República. Daí, a observação feita pela eminente ministra e a relatora, quando se refere ao parecer da douta Procuradoria-Geral da República. O eminente Procurador-Geral da República, ao ferir esse específico ponto, destaque que o modelo de reajuste para o período 2012-2015, está integralmente desenhado no artigo segundo, tendo cuidado de fixar não só a data, como também indicar o índice, a fonte de formulação desse índice e o parâmetro para o aumento real, vinculado ao incremento do produto interno bruto. Conclui dizendo que o isolado efeito, tal como mencionou a eminente ministra Carmen Lúcia, da retirada da norma, inscrita no artigo terceiro, seria de minuetar o veículo, apenas o veículo de publicação do reajuste, criando aí sim situação de incerteza, gerando aí sim uma situação de insegurança jurídica, e reduzindo a garantia constitucional que o próprio inciso 4 do artigo 7 da Constituição quer proteger. Em suma, como foi salientado aqui, o ato da Presidência da República, terá o objetivo de complementar este modelo de reajuste, não de inovar, não de constituir situações novas, mas de divulgar no instante apropriado e oportuno, os índices de correção e de reajuste do salário mínimo, quando então cumprirá, salienta a dota a Procuradoria Geral da República, sem espaço para qualquer atuação casuística, tarefa político-administrativa e não legislativa, iniciada pela Fundação IBGE. Agora, senhor presidente, não questiono, não questiono o impacto que essa regra pode ter, especialmente em face das ponderações aqui feitas, pelo eminente ministro Carlos Brito, pelo eminente ministro Marco Aurélio, e também pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Entendo que, notadamente, quando se destaque esse aspecto, teríamos que, talvez, discutir mais ainda, a vinculação entre aquilo que eu chamaria de princípio da unidade de legislatura, que já fiz aplicar e incidir em determinados casos aqui em atuação no Supremo Tribunal Federal, de um lado, e o tema pertinente à alteração do modelo de reajuste previsto no artigo 3º da lei em questão. É claro que o Congresso Nacional poderá sempre alterar esse modelo, poderá sempre suprimir esse modelo, uma vez que uma legislatura não pauta a legislatura subsequente, as deliberações legislativas tomadas numa dada legislatura não vinculam e nem condicionam necessariamente anteriores deliberações que o Congresso, na subsequente legislatura, venha a tomar. Na verdade, a regra em questão, ela não impõe uma autocontenção, não estabelece uma autorrestrição que limite o desempenho pelo Congresso Nacional da sua atividade ordinária de desempenhar a função legislativa. E, de qualquer maneira, se excesso, eventualmente, houver, se, eventualmente, a Presidência da República superar os limites já previamente delineados pelo legislador, estaremos aí, talvez, em face de uma clara situação de abuso do poder regulamentar. E, para isso, há mecanismos institucionais previstos no próprio texto da Constituição. Nós sabemos que a Constituição da República, inclusive, submeteu à reserva de parlamento a competência que é exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar. E, nesse ponto, na verdade, a Constituição brasileira não foi muito inovadora e nem original, porque a própria Constituição Federal, de 1934, já conferira essa mesma atribuição ao Senado Federal. Ao Senado Federal, conforme decorre do artigo 91, inciso 2º daquela Constituição importantíssima, que diz, compete ao Senado examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo poder executivo e suspender a execução dos dispositivos ilegais. Hoje, essa competência pertence exclusivamente ao Congresso, portanto, observado o regime da bicameralidade. Sem prejuízo, obviamente, de que também se exerça o controle jurisdicional sobre eventual extravasamento dos limites que definem e que pautam o legítimo exercício da atividade regulamentar pelo poder executivo. Assim, Sr. Presidente, com base nessas razões e, notadamente, apoiando-me no doutíssimo voto proferido pela eminente ministra relatora, eu entendo que a norma em questão não transgrede o postulado da separação de poderes, nem desrespeita o princípio da reserva de lei. Ao contrário, apenas definiu a presidência da República e o decreto presidencial como os meios de implementação dos critérios já estabelecidos abstratamente pelo próprio poder legislativo. de tal forma que a alegada ocorrência do deficit, supostamente gerado pela ausência de participação política do Congresso Nacional, não se revela no caso. Assim, Sr. Presidente, eu pedindo venha, eu também julgo em procedente a apresentação direta. Eu também vou pedir venha a divergência e acho que estaríamos todos de acordo em admitir que, no contexto constitucional de que estamos tratando, o delegar significaria atribuir a competência de expedição do juízo político sobre a disciplina do objeto normativo a outro órgão. Ora, na verdade, isso, a meu ver, devido ao respeito, não sucedeu no caso, porque não se transferiu nem ao Poder Executivo, e muito menos à fundação do IBGE, competência para a expedição de alguns juízos políticos sobre a disciplina do objeto específico da normação no caso, que é a fixação do valor do salário mínimo. Na verdade, se de delegação se pudesse conjuntar no caso, não teria sido atribuída ao presidente da República, mas sim à fundação. Mas o que faz a fundação, na verdade, recebe competência para algum juízo político de edição de alguma norma jurídica? Não. O que se lhe dá é, pura e simplesmente, um valor objetivo a uma forma de cálculo que corresponde à apuração de determinados fatores que atuam na economia. E, por isso, a fundação, na verdade, não recebe esta competência, porque, na verdade, o seu juízo a respeito não seria sequer um juízo de fato ou um juízo de realidade, senão que é, afinal, um mero cálculo aritmético de dados que são recolhidos objetivamente e suscetíveis de controle. Na verdade, o que sucede aqui é que a fixação, na verdade, enquanto estabelecimento do valor, é produto de um critério objetivo adotado pela própria lei, nos termos do disposto no artigo 2º, que estabeleceu, na verdade, uma política de revisão e de valorização do salário mínimo. O Poder Executivo ficou apenas a competência para divulgar, e, na verdade, eu diria que esse decreto que o presidente da República tem de despedir é um decreto que se limita à declaração, publicização e divulgação oficiais do valor apurado, segundo os dados colhidos pela fundação do IBGE. Na verdade, esse decreto nada cria em termos normativos, apenas enuncia e anuncia, com sentido oficial, um valor que é aritmeticamente apurável. E, nem se diga que se trata de alguma novidade, porque a Lei nº 7.789, de 1989, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, já estabelecia o mesmo mecanismo. Por quê? Porque dizia que o valor do salário mínimo seria 120 cruzados novos, e, a partir de novembro de 1989, acrescido de 12,55%. Uma das palavras. O próprio Congresso Nacional, já nesta lei, atribuía a apuração do salário mínimo a mero cálculo aritmético, feito por outro que não o próprio Congresso Nacional. Essa lei foi revogada pela Lei nº 8.030, de 1990, que no artigo 5º, tornou a adotar o mesmo critério, o mesmo mecanismo, dispondo o seguinte, a partir de 1º abril de 1990, o salário mínimo será registrado automaticamente, sempre que a variação acumulada dos reajustes for inferior à vanação, etc. E, no parágrafo 1º, diz o seguinte, os percentuais de reajustes automáticos, referidos no CAPT, que serão iguais à variação acumulada dos preços da mencionada cesta básica, aplicar-se-ão sobre o salário mínimo de junho de 1990, posteriormente a cada milímetro, deduzidos, etc., etc., etc. Em outras palavras, nem há uma novidade sequer nesta fórmula legislativa. Agora, se é para reconhecer que houve alguma delegação, a meu ver, está no parágrafo 2º do artigo 2º, que não foi impugnado, mas eu penso se podemos ou não podemos transpor os limites do pedido iniciar para verificar que este parágrafo 2º do artigo 2º, este sim é uma delegação autêntica e, como tal, inconstitucional, porque atribui ao Presidente da República o poder de fixar um índice, poder de fixar um índice, mero cálculo e sem nenhum critério. E, portanto, dá-se ao Presidente da República competência para estimar o valor do salário mínimo. Este é desenganadamente inconstitucional. Se suceder omissão de publicação desses dados, será o Congresso Nacional chamado a editar uma lei específica para definir o valor mínimo, porque, a meu ver, este parágrafo 2º não pode ser aplicado sob pena de ofensa à Constituição. Se a senhora me permite, eu gostaria... O parágrafo 3º. Presidente, se a senhora me permite... Sim, o parágrafo 3º também é junto. Eu gostaria de reler, eu já li no relatório e no voto, o que afirmam os autores da ação. O objeto central da presente ação é o artigo 3º da Lei nº 2.382 e dizem que não são contra o que se põe nos outros. Então, apenas... Eu estou exatamente opondo a questão de não estarmos adistritos aos limites expostos da petição inicial, afirmado porque nem cuidei, porque nem cuidei disso. Não é inspirado pelas conveniências da autonomia privada. É uma questão de controle, de constitucionalidade das dêemas. Aqui não entra em jogo conveniência de caráter pessoal ou de caráter patrimonial do autor, que pode fixar o que deva ser o objeto da ação. Aqui é, posta a lei ao controle do Supremo Tribunal Federal, eu acho que teríamos, enfim, competência para declarar essa inconstitucionalidade. E se o tribunal decide que não devamos fazê-lo, fica pelo menos essa observação. Este parágrafo 2º, por agastamento, o parágrafo 3º não poderão ser aplicados porque são, sim, desenganadamente ofensivos à Constituição. Porque há, aqui sim, caracterização perfeita e acabada de uma delegação proibida pela Constituição. Mas, em todo caso, eu consulto a Ecrã de Plenário a respeito deste ponto específico, porque, no mais, eu acompanho a relatória para julgar em procedente a ação quando eu vindo respeito aos votos divergentes. Consulto o tribunal.